A participação da presidenta Dilma Rousseff na posse da presidenta Michelle Bachelet será muito importante. Ela primeiro vai participar de uma cerimônia no Congresso em Valparaíso, Chile. Em seguida, ela vai participar de um almoço e depois disso, a presidenta, também ao longo da sua programação, a presidenta vai se encontrar com a presidenta Michelle Bachelet. A presidenta Dilma vai falar sobre a relação Brasil-Chile e dos projetos que nós temos para desenvolver em conjunto com o Chile, na área de energia, infraestrutura, educação, sem falar na muito grande relação comercial que nós temos. O Chile é o terceiro parceiro maior do Brasil na América Latina e Caribe, depois da Argentina e do México. O comércio se eleva a 9 bilhões de dólares. Esse comércio é um comércio muito variado e é preciso também lembrar que o Chile tem no Brasil os maiores investimentos externos que esse país tem no exterior. se elevam a quase 22 bilhões de dólares e o Brasil investe no Chile 3 bilhões de dólares. Um outro ponto muito importante a sublinhar é que 98% do comércio do Brasil com o Chile entra com tarifa zero. Ou seja, a nossa percentagem de tarifa zero no comércio com o Chile é maior que o comércio do Chile com os países da Aliança do Pacífico.